OI, 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 OI Fumando final de canto Eu e meus aeros, eu e meus nomes Eu sou de uro e o corte americano no azuro Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Você entende? E enquanto eu conto Hoje eu canto do copo me olhando Quando o velho começam tocando Fumando final de canto Eu e meus aeros, eu e meus nomes Eu sou de uro e o corte americano no azuro Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bamba, você entende enquanto eu conto Arde o canto do copo me olhando, quando o baile começou tocando Uma nozinha de canto, eu e meus mãos, eu e meus mãos Tinho de uri o corte americano, eu juro, você é um novo barulho Quando ela desce eu fico bamba, você entende enquanto eu conto Arde o canto do copo me olhando, quando o baile começou tocando Tudo que ela quer é um romance, amor, lance, proibida, aventura noturna Mas gosta do menor que te pega firme na hora da foda de chama de puta Então vem pra cá que eu posso te dar tudo o que tu quiser Você vai na velocidade mulher, então volta a boca, deixa na cama do pé Você tá notando, tá dando aula, olha pra trás, vem de ré Tenta, 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 não tá dando aula Tenta, 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 não tá dando aula Tenta, 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 não tá dando aula Tenta, 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 não tá dando aula DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Ai, cê gosta, né? Ai, cê gosta, né? Fuma no final de canto Eu e meus raios Eu e meus raios Eu e meus raios Eu e meus raios Quando ela desce e eu fico bamba, cê entende? Enquanto eu conto, arde o canto do copo me olhando Tudo que ela quer um romance, amor, lance proibido Aventura noturna Vai gostar do menor que te pega firme na hora da foda de chama de puta Então vem pra cá que eu posso te dar tudo o que tu quiser Você vai na velocidade mulher, então volta a boca, deixa na cama do pé Você tá notando, tá dando aula, olha pra trás, vem de ré Que tá, 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 não tá dando aula DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Ai, cê gosta, né? Ai, cê gosta, né? Eu e meus raios